Estou gravando o vídeo. 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 da coisa, se você pegar Busca do Tesouro ótimo, é isso aí se você pegar o Nara da Purana e você comparar uma versão chivarista com uma versão baixinava ou com uma versão não sei o que, você vai falar quer saber? Cada um conta a história do jeito que quer, isso daqui é tudo balela não tem nada, digamos assim, de histórico aqui efetivo, isso daqui não é para transmitir o que aconteceu com uma arcandeia ou o que aconteceu com fulano de tal é para criar parábolas do sentido que a gente tem dessa palavra da Bíblia e etc para criar coisas que sejam suficientemente interessantes do teu aspecto emocional atenção, o seu aspecto emocional atenção, o seu aspecto emocional atenção, o seu aspecto emocional ficar engajado naquilo para que aquela informação ela entre para além do lugar cognitivo para que ela colhe em você como uma aventura como uma emoção porque quando a sua mãe ou qualquer coisa que falar lembre-se da história de Marcandeia lembre-se da história de Dianaca a sua cabeça está lembrando do conceito mas o teu sistema emocional tem um chip ali implementado que faz com que você ao mesmo tempo do ponto de vista teórico acesse aquela informação mas do ponto de vista mais subliminar aquela emoção já está guardada no teu sistema infantil no teu sistema repetitiano no que você quiser chamar e essas duas coisas atuam de forma que se a cabeça não deu conta o coração te leva por isso que os puranas eles são importantes do ponto de vista da educação social ainda hoje na Índia porque elas ajudam você a vibrar aquela ética em vez de você só aprender e entender aquilo do ponto de vista socrático filosófico intelectual o problema da intelectualidade gente é que a intelectualidade ela pode virar para um lado ou para o outro muito rápido a gente pode criar teorias filosofias ideologias que atenção arrebatam corações e aquela filosofia anterior quando teu coração não foi tomado quando aquela filosofia rouba o teu coração para o teu coração qual é a filosofia que ele está seguindo não tem a menor importância porque para ele é secundário na vivência o que importa é a alma acreditar naquilo se a ideologia ela tem que ser jogada fora e a alma falar desde que eu continue acreditando naquilo a gente precisa ter um um o mecanismo de proteção ideológico no sentido de que você não acredita naquela ideologia porque ela faz sentido só tudo pode fazer sentido a razão ela é a pródiga em fazer milhões de sentidos do que for você escreve lá menos um vezes menos um raiz de menos um vezes raiz de menos um e você encontra uma razão para que o dali funcionasse mas se o seu coração ele é tomado por aquele ensinamento por mais que não faça mais sentido em algum grau ele ainda te traz alguma alguma algum norte então para o nosso mundo contemporâneo onde ficar estudando lá os Vedas e ficar é um pouco difícil a gente digamos assim se relacionar com o divino de uma forma como que a gente vai dizer isso se relacionar com o divino de uma forma poética nesse sentido de ser vibração e mantra e etc é importante a gente ressaltar o aspecto vibracional vamos fazer uma pausa ali porque caiu aqui a conexão normalizou caiu normalizou caiu caiu normalizou mas é bom você já dar um corte porque já deu 15 minutos vai virar outro tá em 12 tá mas vamos